Favela em ação Eu ando de skate, conheço muita gente De paz e liberdade, com certeza consciente Diferente, tipo assim como a gente Que anda de skate, escuta reconstantemente Constantemente, eu sigo em frente Andando de skate, sempre sorridente Pista de taqueira, pista do Pantanal Favela em ação, na rua é mais legal Na rua eu me identifico, na rua eu me inspiro Na rua eu me divirto, Deus está comigo Meu melhor amigo, em qualquer situação Favela em ação, sem contradição Contradição, com Jesus no coração Com amor no coração Com Jesus no coração Aligado meu irmão Eu ando de skate, conheço muita gente De paz e liberdade, com certeza inteligente Eu ando de skate, conheço muita gente De paz e liberdade, com certeza inteligente Salve, salve galera Salve galera, com quem foi Favela em ação, em frente, na atividade, na rua Caio Siqueira, Bambião Favela em ação, skate, meu irmão Vai segurando de bicicleta, jogando com uma bola Todo mundo afeta, foi desfeta Isso se quer bom, tromba para os camaradas Saúde pra nós guerreiros Conheço muita gente, de paz e liberdade, com certeza inteligente Eu ando de skate, conheço muita gente De paz e liberdade, com certeza inteligente Olha ao seu redor, e tente perceber Que a vida não é só lazer Olha por aí, quanta mãe angustiada Pelo filho que só dá mancada